Cerca de 150 mil pacientes renais crônicos que fazem tratamento de diálise das mais de 840 clínicas espalhadas pelo Brasil, correm o risco de ficar sem o tratamento. Em Pato Branco, a unidade de tratamento renal do Instituto Policlínica está entre as que estão em luta pelo reajuste do repasse do SUS, que hoje não cobre os custos dos medicamentos utilizados. A crise se intensificou e muitos temem que as unidades fechem as portas ou deixem de atender pacientes encaminhados pelo SUS, como já vem acontecendo em algumas cidades. O doutor Jorge Ramos, médico responsável pela unidade de Pato Branco, destaca a gravidade da crise. Não é uma coisa recente, a gente tem aí 20 anos com esses valores defasados que a gente vem contornando, mas agora chegou o momento que a gente não consegue mais dar conta desse prejuízo, vamos dizer assim, e a gente está pedindo auxílio ao governador. A verba é federal, mas o Estado pode contribuir com isso, o município também pode, mas a gente agora partiu para falar com o governador, ver se ele consegue dar um reajuste, vamos dizer assim, por sessão de diários, para que a gente consiga continuar trabalhando. Doutor, existe um número assim por sessão ou qual seria o déficit hoje, assim, para a comunidade ter uma noção disso tudo? O déficit hoje do que se recebe pela hemodiálise é em torno de 50%, que teria que ter um reajuste. Hoje a gente calcula que se o governo der em torno de R$ 61,00 por sessão de hemodiálise por paciente, a gente consegue cobrir os custos e depois a gente vai discutir, provavelmente, com o governo federal esse reajuste que a gente está precisando há algum tempo. Com a pandemia houve piora desse prejuízo, a gente começou a comprar o material muito mais caro, encareceu tudo, além da falta da medicação. Hoje a gente fica preocupado porque a gente tem que manter essas pessoas vivas, nós não podemos parar de fazer hemodiálise e é o jeito que a gente tem, é ver se o Estado consegue ajudar todos os serviços de diários. Isso não é uma coisa de pato branco, é uma coisa do Brasil. Santa Catarina já se adiantou nisso, está fazendo um reajuste proporcional, que também é de R$ 61,00, então a gente não quer nada diferente daquilo que seria o custo atual da diária. E qual é o custo de repasse hoje do governo federal? É R$ 218,00 por sessão e isso não paga o material que a gente usa. Somente nos últimos seis anos, 40 clínicas não conseguiram se manter e foram à falência no Brasil. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS. Atualmente, 95% dos pacientes em tratamento tem os custos financiados pelo SUS.